E já já a gente volta aí à Brasília. O governo federal atualizou a lista de empresas de apostas eletrônicas autorizadas a operar no país até o dia 31 de dezembro. Agora, 213 bets de 96 empresas podem atuar normalmente. Além disso, 18 possuem apenas uma permissão estadual. A atualização foi realizada nesta terça-feira, dia 8. Os sites não autorizados continuarão a poder ser acessados até sexta-feira, dia 11 de outubro, quando serão retirados do ar pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Vale destacar que o prazo para os apostadores fazerem a retirada de seu dinheiro nesses sites é até o dia 10 de outubro, amanhã, portanto, quinta-feira. Alvo de investigação recente, a Esportes da Sorte está entre as 12 marcas de 8 empresas que podem atuar nacionalmente. A empresa foi credenciada no Rio de Janeiro via Loterge. A Esportes da Sorte patrocina Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, Bahia, Ceará, Náutico, Santa Cruz e o time feminino do Palmeiras.